Descrição técnica do código de problema OBDII, mal funcionamento do circuito do injetor do cilindro 6 O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca. Modelo P0206 significa que o PCM detectou uma falha no injetor ou na fiação do injetor, ele monitora o injetor e, quando o injetor é ativado, o PCM espera ver a tensão reduzida ou próxima de zero, quando o injetor é desligado, o PCM espera ver uma voltagem próxima à voltagem da bateria ou alta, se não encontrar a tensão esperada, o PCM definirá esse código. O PCM também monitora a resistência no circuito, se a resistência for excessivamente baixa ou alta, ele definirá esse código. Sintomas em potencial Os sintomas desse código provavelmente serão uma falha de ignição e um mecanismo de execução difícil, uma aceleração, a 1000 também será iluminada. Causas As causas de um código de luz do motor P0206 podem ser as seguintes, injetor ruim, geralmente, essa é a causa desse código, Mas não descarta a possibilidade de uma das outras causas, abrir na fiação do injetor, curto na fiação do injetor, injetor, se não estiver dentro das especificações, substitua o injetor, verifique a voltagem no conector do injetor de combustível, deve ter 10 volts ou mais, Verifique visualmente o conector quanto a danos ou fios quebrados, verifique visualmente o injetor quanto a danos, se você tiver acesso a um testador de injetor, ative o injetor e veja se ele funciona, Se o injetor funcionar, é provável que você tenha uma abertura na fiação ou um injetor bloqueado, se você não tiver acesso a um testador, troque o injetor por outro e veja se o código muda, Se o código mudar, troque o injetor, no PCM, remova o fio do driver do conector PCM e aterre o fio, verifique se você tem o fio correto, se não tiver certeza, não tente, o injetor deve ativar, substitua o injetor, Se o cumpulco é um testador de combustível,� Se o silicão é um testador de combustível,